Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim gravar mais um vídeo de organização na loja Dessa vez eu vim organizar a minha bancada de trabalho, né gente? Que é esta daqui, onde eu faço minhas gravações, faço conteúdo lá pra loja Literalmente eu faço tudo nela, então hoje vamos organizar E também vamos organizar o meu gaveteiro, gente, que é onde eu guardo praticamente tudo da loja, né? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você gostar, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que é muito importante Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra não perder os próximos conteúdos daqui em diante Também ativa o sininho de notificações pra sempre quando eu postar aqui um vídeo Ainda mais nessas férias que vai ter muito conteúdo Se você assistiu os vídeos novos em primeira mão, então não esquece de ativar o sininho E por fim, me siga nas redes sociais que eu tô aparecendo aqui na tela Então é isso, chega de enrolação e bora logo começar o vídeo Bom, gente, vou mostrar a realidade da minha bancada hoje, ó Ela não está tão bagunçada em relação a outros dias, de como fica, fazendo pedido e tudo mais Tá até de boa Só que o que a gente vai fazer? Eu vou limpar ela, né? Passar um paninho e tudo mais pra ela ficar bem limpinha O cenário, gente, eu acho que eu não vou arrumar hoje Ele também não tá bagunçado Só ia limpar mesmo, né, gente? Tirar uma poeirinha e tudo mais Mas eu acho que eu não vou fazer isso hoje E aí, aqui embaixo também, nessa comodazinha, eu guardo algumas coisas Tem alguns livros lá que não tem nada a ver com nada Mas também tem esse meu mini gaveteiro que eu já mostrei pra vocês, né? Onde eu guardo vários pingentinhos novos Aqui em cima fica o negócio do meu computador, minhas bolsas de miçanga Os EVAs onde eu uso como fundo, né? Divido e tudo mais pra ficar mais bonitinho E a minha lixeirinha, tá? Então isso aqui também não tem o que organizar, né? Já tá normal O que tem aqui na minha cadeira pra mostrar pra vocês É esse gaveteiro onde eu guardo tudo da loja Tem várias coisinhas Essa parte aqui é o que eu realmente tenho que organizar Essa aqui, eu acho que nem tanto Vai ter o estoque lá embaixo e tudo mais Eu tenho que trazer o tour pra vocês desse estoque Então, se vocês quiserem muito ver o que tem dentro desse estoque aqui Onde eu guardo várias outras coisas de miçanga, desse negócio roxo Vocês deixem aqui embaixo nos comentários Que eu posso gravar bem detalhado pra vocês, olha Tá vendo? Por último, nessa gaveta aqui, gente É o caso sério Entendeu? Porque tem coisa da loja, ó Tem saquinho e tudo mais Mas também tem outras coisas de baguncinha Então, ela sempre fica fechada, entendeu? Aqui, ó Que aí ninguém percebe As que eu mais uso são essa aqui, ó Que fica muito material da loja, ó Como os alicates, o isqueiro, o perfume Os meus fios, correntes e tudo mais Então, essa aqui é que realmente tem que organizar E aí vocês vão acompanhar detalhadamente comigo Aqui temos uma visão mais ampla, né Da minha bancada E aí, ó Aqui a gente tem alguns pacotinhos Que eu sempre anoto meus gastos, né Então, eu acabei guardando aqui Cupons fiscais que eu tenho que ver Isso aqui, ó, gente Foram algumas comprinhas que eu fiz de disco Eu vou até mostrar pra vocês nesse vídeo, ó Foi esses discos aqui que eu comprei Tipo uma paleta, olha Tá vendo? Então, eu vou ter que colocar Organizar isso aqui também Mas, o que que eu tava pensando? Vou até ajustar aqui a câmera rapidinho Eu queria muito organizar minhas paletas de miçanga Estratégicamente Como assim? Deixar só uma maleta de miçanga Apenas para as miçanguinhas mesmo De um tamanho só A outra paleta só para os pingentes e tudo mais E a outra paleta só para discos Você tá me entendendo? Então, eu queria fazer um vídeo mais específico pra isso Porque eu acho que nesse vídeo Eu não vou conseguir gravar detalhadamente Organizando essa parte, sabe Eu acho que eu deveria fazer um vídeo específico Então, se vocês quiserem que eu grava esse vídeo Deixem aqui embaixo nos comentários, tá bom? Hoje vai ser só a organização mesmo assim Geral Da bancada de trabalho, né gente? Onde eu faço tudo Porque é sempre bom fazer isso Eu gosto de separar onde é pra organização Que aí quando eu realmente tenho que fazer pedido Já vai estar tudo organizado Eu já sei tudo onde tá no lugar e tudo mais E aí não me atrasa, sabe? Então, é isso gente Agora só bora organizar Olha gente, essa minha árvorezinha aqui, ó Fica juntando muita poeira E aí eu sempre tenho que estar limpando, sabe? A cada semana Porque senão, gente Eu sofro, ó Essa árvorezinha aqui Tem brincos normais mesmo, sabe? Sem ser da loja e tudo mais São bijuterias que eu e minha irmã usam Então, eu separo essa árvorezinha aqui Só pra minhas bijus, ó Tem até alguns brinquinhos Da loja Mas isso aqui é só que eu uso mesmo Porque eu não vendo Vou colocar aqui na minha cadeira Ó, esse aqui também é meu expositor Que eu tenho que separar um dia Pra organizar os brincos aqui Ver estoque e tudo mais Então, eu tô deixando aqui em cima da minha bancada Pra me lembrar, né, gente Mas agora com as férias e com o tempo livre Eu vou conseguir fazer tudo que eu quero pra loja, sabe? E também gravar muito conteúdo pra vocês Aí, aqui temos os acessórios Que sim, tá pra venda, né? Que já tá pronta a entrega Tem alguns que são testes, assim Que não tá na loja, né? Eu só testo, literalmente A produção Então, ó Tem várias coisinhas aqui E eu comprei esse negocinho, gente Na Shopee Eu achei bem legal Foi bem baratinho, ó Que ele gira, assim, tudo mais E dá pra ter uma visão bem ampla Dos meus acessórios, né? Que fica mais organizado também E agora, o restante Eu só vou tirar mesmo Pra eu dar uma limpada na bancada E é isso, gente Isso aqui também, gente Eu usava muito Olha, ele também tá bem sujinho Eu tenho que limpar Que é onde eu me organizo, ó Então, aqui Eu coloco minha lista de compras O que eu tenho pra comprar na loja, né? Aqui alguns recados Que, tipo assim Eu sempre tenho que estar fazendo isso na minha vida, sabe? Nunca é diferente Como usar vídeo Fazer miçangas, né? Eu sempre tenho que estar fazendo algum pedido Arrumar o quarto Que eu sempre gosto de deixar arrumado E esse aqui eu tenho que apagar, né? Porque era quando Eu tava com um novo site, né? Eu tinha que adicionar produtos e tudo mais Então a cada dia eu tava adicionando produto na loja Pra quem não sabe Eu acho que eu tenho mais de 100 produtos Então, assim São muitos personalizados Muitos modelos de colares, brincos Então eu sempre tinha que estar fazendo isso, sabe? A cada dia um pouquinho Não tá apagando agora Por isso que eu tenho que limpar mesmo Tirei tudo Aí agora eu só vou passar um paninho, ó Eu não sei se dá pra ver na câmera Mas, pelo menos eu consigo ver aqui Que tá bem sujinho mesmo Vamos lá conhecer a organização, né? Gente, olha isso aqui Sério Até tirei a poeira que tava por cima Com o espanador Antes de passar o pano mesmo Mas, assim, fica bem sujo Até porque Como eu faço tudo aqui da loja, gente Às vezes cai cola Tipo, mesmo usando proteção Aquele coisinha que eu uso Vou até dirigir aqui o monitor E aí acaba que eu sempre Tenho que ficar limpando Porque senão sempre tá lanchada a bancada E, sabe? Eu gosto de manter um ambiente limpo Agora o local onde eu tenho mais cuidado É esse por conta da minha impressora Que eu não posso mexer ela muito Por conta que ela é de tinta, ó Na verdade são tanques de tinta, né? Então eu não posso mexer muito Porque senão a tinta pode virar pra dentro dela Aí eu sempre tento limpar Aqui, mas mexendo ela o menos possível Até porque ela foi cara Então eu tenho que ter muito cuidado Com essa bebezinha linda Que ela faz tudo da minha loja, né, gente? Print, cartão e tudo mais Gente, meu Deus Eu não vi isso Ai, que droga Gente, não Sério Olha isso O que eu acabei de fazer Eu tava organizando tudo tão bonitinho Pra acabar o vídeo assim, né, gente? Graças a Deus Já juntei tudo Não gravei pra vocês Porque ninguém merece Ver eu juntando a mistura do chão Aí eu coloquei ali Os potinhos que caíram Enfim, vamos continuar aqui Prontinho, gente Agora eu só vou esperar secar um pouco, né? O produto que eu passei Que no caso eu não posso mexer a marca Mas eu já mostrei Dezenas de vezes aqui nesse take Ela ficou bem branquinha até Só que algumas manchas, ó Eu não consigo tirar Porque é de cola e tudo mais Eu tenho essas manchinhas aqui Eu não consigo tirar por nada, gente Então vai ficar aí mesmo Olha só como ficou Existada a bancada dela Até mais um brilho, né? Depois que eu limpei Tirei as coisas que estavam aqui Em cima da impressora Limpei essas coisinhas aqui E também limpei meu quadrinho De anotações Todas essas decorações aqui Eu quase tudo comprei na Shopee, ó Esse negócio aqui do mouse O varalzinho aqui das miçangas E esse porta-lápis aqui Eu também comprei lá Agora isso aqui E esses dois eu comprei Pelo centro da minha cidade mesmo E agora sim Vamos organizar o gaveteiro Gente, sentei aqui na minha cadeira Antes eu fui almoçar Agora eu voltei Pra arrumar essa parte aqui Essa primeira gaveta, gente Como eu falei Não tá tão desarrumada aqui, ó Tá tudo organizadinho, ó Tem potinho de miçanga Potinho de letrinha Essa aqui Ai, gente É carro passando ali na rua Bem na hora que eu tô gravando Aqui também só tem as maletinhas de miçanga Como eu falei no começo do vídeo Eu queria organizar elas De um jeito diferente, sabe? Tá vendo aqui que tá tudo misturado Tipo assim, pingente Com miçanga Com disco Eu queria que cada maleta Tivesse uma coisa específica Sabe? Pra eu não demorar tanto Procurando as coisas, sabe? Porque isso acontece muito comigo Então Vou me planejar Pra no próximo vídeo Eu gravar organizando, sabe? Todas as maletas Porque eu tenho muitas Aqui, gente Tem até disco solto Que eu vou guardar agora Tem mais anzol Que o certo É que eles deveriam Tá no estoque Mas estão aqui Não sei porquê, ó E tem essas bases aqui Que eu chamo de argola Que elas parecem ser umas, né? Isso aqui é uma novidade Que eu não vou mostrar agora Pra vocês, ó Mas fica aí a curiosidade Que eu vou lançar em breve Na loja Vou tirar aqui Essa poeirinha que ficou Ó, gente Já limpei aqui E agora vamos organizar novamente Coloca essa aqui primeiro Porque ela é a maior E o restante Tá vendo, gente? Ficou bonitinho Agora vamos para a segunda Que aí vem coisa, gente Ó só Esse aqui é o controle Da minha ring light Que tá aqui dentro Aqui, ó A gente tem muita coisinha Bagunçada Eu vou retirar tudo, gente Não vou nem falar o que tem Vocês só vão olhando aí, ó Porque tem realmente Tem muita coisinha Que eu tenho que deixar Ó aqui, gente Mais miçanga Um adesivo Do nada Mais potinho Isso aqui, gente São minhas correntes Da nova coleção Ó, tem outra corrente aqui De esteja de aranha Que eu nem sabia Que tava aqui Temos mais corrente aqui, ó Que esse aqui é uso Pra extensor Aqui a gente tem mais acessórios Eu acho que esse foi um pedido Que voltou E eu deixei aqui Vamos um anel de brinde Esse colarzinho aqui Que eu adoro Ó É a Joker Hat Gente, eu nem consigo pronunciar agora Joker Hat É isso aí, gente Vai leve meu blingo Porque eu já tô de férias Aqui, ó Tem basicamente Tudo que eu uso Literalmente Não tem nada Que eu possa tirar daqui Porque eu uso tudo Esses caixotinhos aqui Eu comprei na Shopee Foram bem baratinhos Eu acho que foi 10 reais Pra organizar essa gaveta Eu acho que depois Eu vou comprar mais Se der Aí eles podem ser usados assim, ó Um em cima do outro também Pra colocar ali em cima da bancada Eu acho bem legal Só que aí eu deixo ele dentro da gaveta mesmo Então, essa primeira caixinha aqui Vai ser pra solução Que eu mais uso, tá? Na produção E na embalagem, ó Tem meus dois alicates Tem o meu perfuminho O isqueiro A minha fita métrica A minha colherzinha Que eu uso pra pegar miçanga E a minha cola em bastão Mas eu não uso tanto Aí aqui, gente Nessa outra cestinha Tem esses mini potinhos Que eu guardo As miçangas Que tão acabando, ó Tá vendo? As cores que tão acabando Mas aí depois Eu vejo isso aqui Quando eu for organizar Todas as miçangas, né? Que eu já prometi Que eu vou fazer o vídeo Então eu vou ter que fazer mesmo E organizar isso aí junto Aí aqui, gente Tem muitas Essas fitinhas Que no começo da loja Eu usava Quando eu não tinha Um adesivo personalizado Mas como agora tem Eu não tô usando mais Então eu vou guardar Lá na outra gaveta Que é essa aqui de baixo, ó, gente Como eu falei É a baguncinha A gente tem moedinha Tem pulseira de brinde Tem mais miçanguinha Tem esses negocinhos aqui Que eu sou doida pra usar E nunca usei Ó, tem mais Fitinha Tem esse ferrinho também Que eu tinha comprado Pra fazer argola Só que eu comprei o errado Eu comprei tipo Que é uma mola Então Eu vou ter que guardar Isso lá embaixo também Bom, gente O que eu organizei Até agora foi isso Eu coloquei as coisinhas redondas Aqui desse lado Nessa cestinha do meio Eu coloquei as coisas Que eu menos uso, ó Como alguns pacotinhos, né Que já tinha Eu não vou nem tirar agora Vou deixar assim Que tá mais organizado, tá Aqui tem mais um rolinho Que eu coloco corrente Esse aqui é outro tipo Que eu tenho Aqui temos mais correntes Da nova coleção Que eu não vou tirar daí Porque eu acho Que tá organizado assim Aí aqui tem os potinhos de miçangu Que eu coloquei desse lado Aqui nessa cestinha Eu vou colocar o resto Desses rolinhos aqui, ó Tá vendo? Tem esses dois rolinhos De fio 050 e 040 Também tenho Desse aqui, ó Que é a corrente Que eu uso pra extensor Essa aqui, gente São meus acessórios pessoais Que inclusive Eu nunca mais usei Eu tenho que organizar Esse aqui direitinho Não sabe Mas enfim Esses acessórios são bem antigos Da loja Bem do começo mesmo Da loja Então se vocês quiserem Que eu mostre um dia Também isso aqui Eu posso mostrar Que tá cheio de miçanga mesmo E aí no momento Eu acho que essa gaveta Vai ficar assim, ó Vou colocar os rolos de fio Aqui atrás Eu não sei se esse potinho Cabe aqui, ó Ih, gente Coube Amei Essa é a minha organização Que tá cabendo tudo Na gaveta Uma coisa que nunca coube E eu também vou colocar Esse potinho, gente Que tá cheio já De miçanga misturada Mas eu vou organizar Outro dia, tá? Hoje vamos organizar Só a gavetinha Que é o que mais Temos problemas no momento Ó Vamos ver se ela fecha Fechou, gente Bonitinha Vocês gostaram dela? Deixa aí embaixo Nos comentários, tá bom? Porque eu amei A organização assim Aqui, gente Não tem muito o que organizar Eu só vou tirar A sujeirinha, né Que fica na gaveta, ó Temos mais maleta De miçangas Mais cardzinhos, né? Que eu não recortei Né, Sarinha? Aí aqui temos O nosso estoque Que tá cheio Cheio de miçanga Isso aqui é o que Eu não coloco Nos organizadores E temos mais tags, gente Olha isso Temos o potinho de miçanga Que eu uso pra fazer A bolsa de miçangas, né? Se tiver aparecendo o meu pé Mas eu acho que já apareceu Esse vídeo todo Me perdoem, tá? Mas é porque eu não consigo Não colocar o meu pé Temos mais um pote De miçanga branca Pote de miçanga misturada Ai, gente Tenho tanta coisa Pra organizar Parece que quanto mais Eu organizo mais Coisa me aparece Nesse potinho também Eu acho que eu nunca Comentei pra vocês Mas também tem Esse tipo de miçanga aqui, ó Que eu nunca usei Na verdade Eu só usei Essa aqui rosinha Pra fazer a tornozeleira cristais Mas depois disso Nunca mais usei Miçanguinha perdida Gente, né? Enferrou Enferrou? Gente, esse é o perfuminho aqui Que eu uso Pra quem me pergunta Bom, gente Ficou sem a gaveta Não mudou absolutamente nada Eu só dei uma limpada mesmo Prontinho, gente Agora tá tudo organizado Da minha mesa de trabalho E do meu gaveteiro Me contem aí embaixo Nos comentários O que vocês acharam E bom, gente Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Aqui embaixo Que é muito importante E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, tá bom? É isso Um beijo Amo vocês E até a próxima Tchau